Visitando, sua sogra viu foto do filho de sua melhor amiga, então ela fez uma pergunta. Nanda se considerava uma pessoa absolutamente feliz, tinha um marido carinhoso, estudou na melhor universidade e ainda morava em um apartamento duplex de luxo que foi comprado pelos pais. Uma noite, Nanda chegou em casa mais cedo do que de costume e decidiu fazer um jantar romântico. Ocupando-se com a cozinha, ela não percebeu como o marido chegou em casa. Jamie gentilmente abraçou sua esposa pelos ombros e Nanda sorriu e mandou o marido trocar de roupa antes do jantar. Ele foi ao banheiro e a mulher sorriu alegremente. Ela gostava de tudo no marido, suas características faciais corretas, sua bela figura atlética e especialmente seus olhos. Ela se apaixonou por ele à primeira vista. A mulher sempre se considerou comum, até mesmo um pouco antipática, mas seu marido sempre dizia que havia algo nela que as outras não tinham. James interrompeu os pensamentos da jovem e o casal se sentou para jantar. Desde os primeiros minutos, Nanda percebeu que o marido obviamente queria dizer alguma coisa, mas não se atreveu. Finalmente, ele não aguentou e disse que o pai dela estava constantemente implicando com ele no trabalho e ele já estava desconfortável na frente de seus colegas. Foi o fato que após o casamento, James conseguiu um alto cargo na companhia do pai de Nanda. A mulher tentou explicar que seu pai estava muito preocupado com o negócio, mas James pulou da cadeira e gritou que estava farto de estar trabalhando para duas pessoas e que não tinham respeito por ele. Ele repreendeu sua esposa com raiva por não apoiá-lo e, demonstrativamente, bateu a porta e saiu do quarto. Nanda mal conseguiu conter as lágrimas, pois era a primeira vez que uma briga dessas acontecia entre eles. Ela foi dormir no outro quarto, mas não conseguiu adormecer e Nanda mergulhou nas lembranças dela e de seu marido. A primeira vez que Nanda viu James entre estudantes universitários, ela se apaixonou imediatamente. Ele estava no último ano e era querido por muitas beldades, então Nanda avaliou suas chances como iguais a zero. Com o passar do tempo, seus sentimentos não desapareceram. Todos os caras que tentaram cortejar Nanda, ela recusava. Então, aconteceu que ela começou a preparar um projeto de estudo com o melhor amigo de James, Hugo. Uma amizade muito real se desenvolveu entre eles e, um dia, Hugo apresentou Nanda a James. Os três começaram a passar algum tempo juntos, às vezes indo ao cinema ou exposições, até se preparando para exames juntos algumas vezes. Quando James ligou para Nanda pela primeira vez, o coração dela quase saltou do peito. Ele a convidou para irem juntos a um café sem Hugo e Nanda concordou alegremente. Assim, começou seu relacionamento romântico. Todo o tempo livre que passava com James, mesmo com Hugo e sua melhor amiga Evelyn, agora quase nunca se viu. Evelyn não parecia ofendida, mas não compartilhava do entusiasmo da amiga por James. Nanda ficou muito chateada porque sua melhor amiga primeiro tentou convencê-la a não se encontrar com ele, e depois ignorou completamente qualquer conversa sobre ele, mudando de assunto. Então, as meninas gradualmente se afastaram umas das outras. Um ano depois, James pediu Nanda em casamento e ela concordou alegremente. Após o casamento, James foi convidado para trabalhar na empresa de seu pai em um excelente cargo com um bom salário. E Nanda continuou a estudar. Pensando em casamento, a jovem despercebida adormeceu e, de manhã, acordou e percebeu que o marido tinha ido embora. Ele nunca tinha saído sem lhe dar um beijo de despedida antes. Nanda ficou chateada a manhã toda, mas depois de algumas horas, ela recebeu uma mensagem de texto com a palavra Sinto muito. Seu humor melhorou visivelmente e ela decidiu ir às compras. E há essas coincidências, mas andando pelo shopping, ela de repente viu Evelyn, a quem não via há muitos anos. Ao lado dela estava um menino de cerca de dois anos. As jovens se abraçaram alegremente e entraram em um café, onde se sentaram por algumas horas contando umas às outras sobre suas vidas. As mulheres voltaram a si quando o menino quase adormeceu à mesa. Elas se despediram e fizeram voto de não desaparecerem da vida uma da outra novamente. À noite, Nanda contou ao marido com entusiasmo como conheceu sua amiga de longa data, mas James ficou indiferente ao entusiasmo dela. Em sua opinião, Evelyn não era uma amiga apropriada para Nanda. A mulher não gostou de ouvir isso, mas decidiu que era mais provável que James estivesse apenas se vingando dela por não querer falar com seu pai. De qualquer forma, no dia seguinte, Nanda ligou para o pai e o convidou para almoçar em seu restaurante favorito. Depois de pedir sua refeição, Nanda decidiu ir direto ao ponto de sua pergunta. Ela pediu ao pai para não implicar com seu marido e certamente não o humilhar na frente de seus colegas, porque James está sempre tentando o seu melhor. O pai olhou para a fira, pegou a mão dela e disse que não ousava contar-lhe, mas James muitas vezes ausentava-se do trabalho sem motivo. Além disso, recentemente descobriu-se que ele havia oferecido informações valiosas aos concorrentes em troca de uma recompensa. Na despedida, seu pai disse a Nanda que ela era a única razão pelo qual James ainda estava trabalhando para ele e que ele estava ficando sem paciência. Seu pai foi embora e Nanda ficou no restaurante. Ela não podia acreditar no que tinha ouvido e precisava de tempo para voltar a si. Acima de tudo, ela se perguntava para onde James havia desaparecido quando não ia trabalhar e por que precisava vender informações sobre a empresa, porque não precisava de dinheiro. De repente, alguém parou do lado dela. Quando Nanda olha para cima, ela involuntariamente engasgou de surpresa. Hugo estava ao seu lado, sorrindo e olhando para ela. A mulher ficou agradavelmente encantado ao vê-lo. Quando ela e James se tornaram casal, Hugo de repente abandonou a universidade e nunca mais ouviram falar dele. Claro, todos os pensamentos pesados sobre seu marido saíram de sua cabeça e várias horas se passaram em uma conversa agradável. Hugo contou que foi trabalhar sem concluir os estudos por motivos pessoais. No início, ele trabalhou para uma empresa e aprendeu o básico e depois abriu sua própria pequena agência. Quando se despediram, Hugo olhou para ela de forma significativa e lhe deu seu cartão, dizendo que ela poderia ligar para ele a qualquer momento de sua vida e que ele sempre estaria lá para ela. Envergonhada, Nanda rapidamente enfiou o cartão na bolsa e entrou em um táxi. Ela se lembrou de como ele tentou seduzi-la quando estudante, mas ela preferia seu melhor amigo, James. E a mulher percebeu que Hugo ainda sentia algo por ela. Na manhã seguinte, Nanda visitou a sogra. Ela tinha um excelente relacionamento com ela e a mulher esperava descobrir o que estava acontecendo com James. Mas sua mãe sinceramente não entendia os motivos da mudança de comportamento do filho. Depois de tomar chá e conversar um pouco sobre vários assuntos, a jovem estava prestes a sair quando de repente viu uma foto de uma criança em pé na estante. E ela não tinha visto antes. O filho de Evelyn estava olhando para ela da foto. Com a voz trêmula, Nanda perguntou à sogra quem era aquele menino. E a mulher com sorriso bem-humorado disse que era seu filho quando criança. Quando Nanda saiu, ela estava em um estado de confusão. Então ela decidiu ir para casa pensar sobre as coisas, em vez de ir para a universidade. Ao entrar no apartamento, notou imediatamente o casaco de uma mulher estranha jogado no sofá da sala. Ela calmamente subiu para o segundo andar e foi para o quarto. Ela reconheceu as vozes de Evelyn e James. E o que ela ouviu a fez sentir o frio por dentro. Evelyn reclamou que estava cansada de James demorar tanto para terminar com Nanda. Que logo seus filhos precisavam de um pai e ela precisava de um homem amado. E ambos estavam cansados de viver sem ele. James, por outro lado, tentou tranquilizá-la. Ele disse que não demoraria muito e se não fosse a suspeita do sogro, eles já estariam juntos há muito tempo. No entanto, ele já havia conseguido economizar uma quantia considerável de dinheiro. Mas eles deveriam esperar um pouco mais. E então, ele certamente poderia tomar posse do apartamento também. E Evelyn não deveria ter ciúmes, pois ele a ama de todo o coração. E só Deus sabe quantos esforços ele faz para Nanda não perceber como ela o enjoou. Evelyn suspirou tristemente e James continuou a convencê-la. Ele disse que era tarde demais para Evelyn ficar chateada e que todas essas provações eram necessárias para o futuro deles. Afinal, eles não tinham nada naquela época e a família de Nanda era rica. E era um pecado não se aproveitar de sua ingenuidade e do fato de ela ser louca por ele. Pelo som dos beijos, Nanda percebeu que a conversa estava encerrada. Seus olhos escureceram com a amargura da humilhação. Ela deixou o apartamento tão despercebida quanto entrou. Nanda contou tudo ao pai e James foi dispensado de forma desonrosa. Então, ela imediatamente pediu o divórcio. Nanda não se vingou dele, porque não queria que o filho pequeno de James sofresse por causa da maldade dos pais. E dois anos depois, Nanda já estava esperando um filho de um outro homem que amou verdadeiramente todos esses anos. Diferentemente de seu ex-marido. E assim, Hugo e Nanda nunca se separaram. Caros amigos, espero que tenham gostado da história. Tenham um bom dia e até a próxima história fascinante!